Bibliotecas são a manifestação física do senso de comunidade, colaboração, cooperação e favorecimento da integração, onde as pessoas podem, através de tecnologias digitais inovadoras, ter acesso ao conhecimento e cultura em espaços que promovem o desenvolvimento das habilidades que necessitam para participar plenamente da transformação digital. As bibliotecas impulsionam o desenvolvimento técnico-científico, apoiam os setores criativos, econômicos e sociais, impulsionam a cultura e a educação, através de ações para a leitura, a escrita, a alfabetização digital e a competência informacional das pessoas. As bibliotecas são criadoras e curadoras de conteúdos impressos e, sobretudo, digitais, agregando valor e compartilhando através de diversas plataformas. As bibliotecas apoiam a inclusão, a equidade e a igualdade, pois permitem às pessoas, qualquer uma, a criar novas obras, utilizando os materiais e as tecnologias de suas coleções. Os usuários das bibliotecas se beneficiam do acesso a milhões de livros, manuscritos, periódicos, mapas, multimídia e uma infinidade de outros materiais. São as bibliotecas, com a atuação dos bibliotecários, o veículo de apropriação e disseminação da informação para toda a sociedade. Assim, o segundo seminário BBM de Bibliotecas Digitais em Rede, Políticas, Metodologias, Tecnologias, traz para discussão a importância das redes e sistemas de bibliotecas como estratégia para a gestão e disponibilização da informação histórico-cultural e técnico-científico, levando em consideração as estratégias, políticas, responsabilidades, gerenciais e operacionais para o desenvolvimento de redes e sistemas de informação institucionais, regionais, internacionais e temáticos. As metodologias, instrumentos e modelos colaborativos e cooperativos para a gestão da informação histórico-cultural e técnico-científico. As tecnologias, plataformas e linguagens, normas e padrões, além das melhores práticas a serem adotadas. Legenda Adriana Zanotto